E aí pessoal, beleza? Então hoje eu venho aqui para fazer o vídeo final daquela saga que aconteceu lá com o golpe que eu levei do PS4. Para quem não conhece ainda, eu vou deixar os links aqui dos vídeos anteriores na descrição para você estar acompanhando tudo aí o que aconteceu ao longo desse tempo aí que eu processei o Mercado Livre com o golpe que eu tomei lá do PS4 Dourado. Eu vendia PS4, como todos sabem, eu estou sem trabalhar, então é um bico que eu fazia de vender os meus videogames na internet. Tanto os retrô quanto os atuais. Eu estava investindo bastante no PS4 porque na época estava saindo bastante, não tanto, mas era o que estava vendendo mais. E a gente sabe que PS4 é um videogame bem caro, então na época eu gastei R$1.450, peguei dinheiro emprestado para mim estar podendo comprar esse videogame e estar enviando, que foi o que aconteceu. Vendi para o Mercado Livre, aí o comprador, o golpista no caso, ele abriu uma reclamação assim que chegou lá, falou que o produto estava com defeito, fez um vídeo lá e tudo mais. Vou deixar também tudo documentado aqui, o link do vídeo que ele fez e tudo mais. Mandou fotos para o Mercado Livre, abriu uma reclamação falando que estava errado, estava com problema. E o que eu fiz? Eu pedi para ele me retornar, porque é um produto novo, tem garantia, eu já ia acionar a minha garantia com o fabricante. Quando chegou aqui em casa, na época, eu estava fazendo um bico na loja do Itamar, tá bom? Eu sou imensamente grato ao Itamar também, ele me deu bastante força, sempre me deu muita força nessa caminhada aí. E esse bico eu estava chamando de trabalho, tá gente? Eu comentei lá no vídeo do golpe, falei que estava desempregada, e depois eu falei que estava no trabalho, por isso que eu não consegui mandar umas mensagens. Na verdade, eu me expressei mal, não era um trabalho, mas sim um bico que eu estava fazendo lá na loja do Itamar. Então gente, aí o que acontece? Chegou aqui em casa o PS4, entre aspas. Quando eu fui abrir, peguei a caixa assim, já senti já, que só de você pegar na caixa, você já sente. A gente sabe que de tanto vender PS4, só de pegar na caixa eu já senti que não era a caixa do PS4. Aí fui, peguei meu celular e falei, vou gravar o unboxing. Só que como eu tenho um canal no YouTube, eu me considero já uma figura pública, entendeu? É o que a gente tem que fazer? A gente tem que tampar o nosso endereço, né? Por quê? Porque existem várias pessoas ruins na internet que podem usar o nosso endereço para estar fazendo mal para a gente, né? A gente vê aí outros exemplos de outros YouTubers, que a galera pegou o endereço e começou a mandar pizza na casa do cara, mandar um monte de coisa, entendeu? E assim, esses fast food, sabe? Você ia, mandava os negócios para a casa do cara e ele que tinha que pagar, entendeu? Então só dor de cabeça aí. Para evitar essa dor de cabeça, o que eu fiz? Eu fiz o unboxing, só que eu coloquei um carrinho em cima onde estava ali o meu endereço, né? Para a galera do YouTube aí não ver, né? Só que como eu sou desastrado, tem uma hora que o carrinho sai e dá para ver meu endereço. Então, assim, na hora que eu mandei esse vídeo lá para o Mercado Livre, eles poderiam, assim, muito bem nessa parte aí da pause e ver lá todos os dados, né? Caso isso fosse uma desculpa para eles não estarem me dando razão lá na reclamação. Então, o que acontece? Eu fui e fiz um unboxing, vocês viram aí, o golpista lá mandou um monte de entulho para mim. Aí o que acontece? Eu já fui, já fiz a... eu fui lá, fiz a minha resposta lá na reclamação do Mercado Livre e final da história. Eles analisaram tudo lá e deram a razão para o golpista. Ou seja, o golpista ficou com o PS4 novo funcionando lá, me mandou lixo e eu fiquei com o lixo e com o prejuízo, tá? Então, na época, eu fiquei desesperado, cara. Fiquei desesperado porque 1.400, ainda tinha que pagar, ainda meu pai, as pessoas que eu pego dinheiro emprestado aqui e tudo mais. Aí eu fiz uma rifa, né? Fiz uma rifa do PS4. Eu arrisquei, né? Até tomar um outro golpe, outro prejuízo, no caso, né? Vai que a rifa não dá certo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo aí, né? A justiça de Deus não falha, né, cara? Graças a Deus, deu tudo certo. Tem o vídeo também, eu entregando lá para o rapaz que ganhou, tá? O PS4. E o que acontece? Eu fui e continuei firme com o processo, tá? Do Mercado Livre. Eu processei o Mercado Livre e o golpista. Aí o que acontece? Me chamaram umas 4, 5 vezes, mais ou menos. 4, 5 audiências por aí. Aí, nenhuma audiência, não foi o Mercado Livre nem o golpista. Aí, o Mercado Livre, ele estava com, lá no sistema dele, estava com o endereço errado. Aí pegaram o endereço certo, né? Aí, na próxima audiência, se não me engano, foi o Mercado Livre e eu, mas não foi o golpista, né? Aí, falaram, ah, a gente vai marcar uma outra audiência, né? Mandar de novo a intimação lá para o endereço dele lá e tal. Sei que foi assim, ó, um monte de audiências assim. Assim, cada um a mandou um endereço diferente, porque não estavam encontrando o endereço do golpista, é claro, né? Porque ele não vai dar o endereço dele, né? Vai dar um endereço aí qualquer. Então, por isso até que eu não coloquei o endereço da pessoa no vídeo, né? Porque, às vezes, é uma pessoa aí que mora ali inocente e não está sabendo de nada, entendeu? Então, o que acontece? O golpista não foi encontrado, tá? O juiz lá, o pessoal lá, falou que eu tinha que dar o endereço do golpista. Só que assim, gente, eu não tenho como buscar, né? Acontece, eles têm um monte de ferramentas lá, entraram em contato com o Banco Central, puxaram o CPF e tudo. Mandaram as intimações, só que não encontraram. Me deram um prazo para eu poder mandar um endereço correto. Aí, poxa, eu não tinha, eu sou um simples mortal, entendeu? Eu, limitado, como é que eu ia conseguir uma informação que eles, que têm tantas ferramentas de pesquisa e tudo mais, não conseguiram. Então, acontece, lá eu fui, eu fui, quando o oficial de justiça veio aqui, né? Me passar lá a próxima audiência, aí eu fui e tirei as dúvidas com ele, né? Eu falei, poxa, amigo, expliquei isso aí para ele, né? Mas eu não tenho como, não tenho como saber qual que é o endereço. Então, aí ele falou, ah, então deixa esperar esse prazo, né? E eles vão te chamar de novo para você poder estar indo lá, né? E fazer a... e eles veem o que faz, né? Aí, o que acontece? Eu não consegui o endereço, né? Inspirou lá o prazo de eu mandar um novo endereço para eles. E veio uma sentença aqui, né? Veio uma... é que não está aqui, cara. Eu estou aqui com todas as coisas aqui do processo. Eu não estava em casa quando vieram entregar o termo de audiência, se eu não me engano. Eu não estava em casa. Quem estava em casa era o meu pai, que ele que recebeu, né? Eu estava lá no evento, o Retro Games. Então, eu fiquei três dias fora. Aí, o que acontece? Eu voltei e vi isso daí, li ali, né? Tive uma interpretação e fui lá no fórum para saber se a minha interpretação estava correta, né? E estava correta sim, gente. Hoje, eu estou aqui com a sentença, tá? Eu vou ler para vocês aí a sentença aqui, do que aconteceu. E vocês entenderem o que aconteceu aqui no final, qual foi o veredito final aqui na sentença, tá? E vocês vão tirar suas próprias conclusões. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com a sentença, tá bom? Eu vou deixar o número aí da sentença aí na descrição. Não sei se dá para pesquisar isso na internet. Eu acho que dá para pesquisar, né? Mas, bom, de qualquer maneira, eu vou deixar aí na descrição. Não vou mostrar aqui no vídeo, pode ser que me dê problemas, né? Mas vai estar tudo aí na descrição, beleza? Caso vocês queiram pesquisar depois. E eu também não quero ter problema aqui com o juiz, né? Então, não vou nem falar o nome dele aqui no vídeo. Mas creio que vocês vão ter essas informações todas aí quando pesquisarem na internet, tá? Então, aqui está a sentença, o número do processo, tá? E eu vou ler para vocês aqui exatamente como está aqui, ó. Bom, isso aqui é difícil até de eu entender, né? Mas vamos lá, mais para frente a gente vai entender. O texto é mais simples, mais para frente. Preliminarmente, não houve a localização da Ré Suelen nos endereços apurados nos autos e instados o autor a indicar o seu paradeiro atual. Ele permaneceu em silêncio, de tal forma que em relação a ela deve haver o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição válido, a saber, a citação, o que torna de rigor nesse ponto a extinção do processo sem o conhecimento do seu mérito. No mais, quanto ao Ré Mercado Livre, a apresente a ação é improcedente. De acordo com a inicial, o autor efetua uma determinada venda com a utilização da plataforma daquele e a compradora depois de receber o produto alegou que ele apresentava defeitos. A operação foi cancelada e ela devolveu outros objetos para ele, que não o enviado. Como se vê, não houve qualquer intenção do Réu na dinâmica em questão. Presta bem atenção, aqui eles estão falando do Mercado Livre. Limitando-se a questão de envio, entrega e recebimento. Contato e envio de outros bens ao autor e à vendedora, o que afasta a responsabilidade daquele que na hipótese serviu apenas de mídia de anúncio da venda feita pelo autor. Vocês entenderam isso aqui? Ele está tirando o Mercado Livre da reta, que ele trata-se apenas... Ele serviu apenas de mídia de anúncio de venda feita pelo autor. Vocês entenderam? Ante o exposto, continuando aqui, ante o exposto e do que mais se depreende dos autos, julgo improcedente a presente ação com fundamento no artigo 487, inciso 1, código de processo civil, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito com relação a suelen, com fundamento no artigo 485, inciso 3, do código de processo civil, sem coordenação em pagamento de custos e honorários advocatícios, artigo 55 da lei 9099, barra 95. Bom, e é isso daqui, gente. Essa daqui foi a sentença final que o juiz me deu lá do caso do Mercado Livre. Então, ou seja, o Mercado Livre, como ele falou aqui, deixa eu ver. O Mercado Livre serviu apenas de mídia de anúncio de venda feita pelo autor. Olha só como são as coisas, tá? Então você tem aí o seu produto caro, tá? Que você pesquisa aí na internet, esses dias eu vi um rapaz, cara, deu até dor dele também. Ele tinha um drone, cara, de não sei quantos mil que ele vendeu lá e o cara deu o mesmo golpe nele. Aí você imagina, você investe o seu dinheiro, o seu tempo, tá? Que isso daí é... Hoje em dia muita gente tá fazendo isso, né? Tá desempregado, vai lá, investe o seu dinheiro, o seu tempo com vendas online, vendendo alguma coisa. Confia no mercado lixo, tá? De tá vendendo as suas coisas. Toma golpe e no final é isso que acontece, gente. O prejuízo total é de quem está vendendo. Então, no meu ponto de vista, que na minha experiência baseado no que eu vivi, eu não indico ninguém, ninguém a vender ou comprar no Mercado Livre. Qual, olha, qual garantia que eles vão te dar de você estar enviando um produto, tá? E você tá sendo assegurado que essa venda vai ser concluída, vai ser bem concluída. Não tem garantia nenhuma. Acontece algo desse aqui, imagina. Comigo, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus porque a justiça dos homens pode falhar, como vocês viram aqui, mas a justiça de Deus não falha. Então, comigo, graças a Deus, deu tudo certo. Eu fui lá, fiz a rifa e consegui, graças a Deus, recuperar o valor. O intuito da rifa era recuperar o valor do PS4, tá? E isso daí, graças a Deus, foi alcançado. Consegui recuperar o valor. Paguei quem eu estava devendo. Consegui fazer as coisas. Mas isso daí também no final me prejudicou porque eu usava o Mercado Livre para fazer essas vendas. E depois disso, nunca mais eu fiz isso, né? Nunca mais eu fiz venda por lá. Então, isso daí me prejudicou porque a pouca renda que eu tinha revendendo esses videogames, eu não tenho mais, entendeu? Então, assim, a minha dica final seria o seguinte. Não confie no Mercado Livre. Se você é um revendedor, se você tem a sua vida e ganha com venda de produtos, cara, procure outras maneiras. Não venda no Mercado Livre. Se você tiver um produto caro, caríssimo, poxa, celular, drones, videogames, câmeras, essas coisas aí, a galera, os golpistas estão tudo de olho, cara. Estão tudo de olho para poder ferrar com quem está vendendo lá, aplicar seus golpes, ter os seus lucros, né? De maneira ilícita. Então, esse daqui foi o ultimato, cara. Eu fui lá na, acho que é Defensoria Pública, tá? Para poder recorrer. Aí o rapaz falou que já não dava mais para recorrer, tá? O menino lá que me atendeu falou, não dá mais para recorrer. Eu conseguiria recorrer contra a Suelen, mas não contra o Mercado Livre. Aí eu falei, poxa, meu, eu vou recorrer contra o golpista que não encontra, aí vai dar na mesma coisa de novo, não vou encontrar, vou perder meu tempo. Então, eu acabei desistindo. Acabei desistindo porque é uma causa inútil, né? Não tem como, vai ser o mesmo ciclo de novo. E contra o Mercado Livre, olha só. Olha só o que o juiz fala com o Mercado Livre. Que ele serve apenas de mídia, de anúncio, da venda feita pelo autor. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Serviu apenas de mídia, de anúncio, da venda feita pelo autor. É isso aí que a justiça enxerga do Mercado Livre, tá, gente? Então, mais uma vez, se você tem as suas coisas à venda aí, cara, procura outras maneiras de vender. Crie um site, venda pelo Facebook, onde você pode entregar pessoalmente, ou LX, ou outras coisas, mas, pelo amor de Deus, cara, tenha cuidado. Não venda no Mercado Livre. Eu sei que é muito difícil a gente falar isso daí, ah, não venda no Mercado Livre. Porque muita gente não confia, né? De estar fazendo a compra por fora e tudo mais. Eu, no meu caso, cara, é difícil também largar do Mercado Livre. Porque eu faço umas vendas, né? No Facebook, lá no grupo lá, de videogames, que vocês sabem aí que eu participo lá. E, às vezes, a galera, ela se sente insegura e está comprando por fora e tal, e pede Mercado Livre. Nesse caso do grupo, lá onde as pessoas têm as qualificações, têm tudo, eu ainda faço algumas vendas bem poucas pelo Mercado Livre. Entendeu? Tem um rapaz lá no grupo que ele quer comprar e tudo mais, só que ele quer pelo Mercado Livre. Vejo as qualificações dele, vejo que é alguém que é confiável, né? Que tem tempo de grupo, tem tempo no meio dos videogames, aí eu faço a venda, tá? Mas, assim, vender, de novo, para quem eu não conheço, eu não faço mais. E também não indico as pessoas a estarem fazendo isso daí. Meu, faço apenas uma pesquisa simples aí no Facebook, no YouTube, propriamente no YouTube aí. Coloque aí golpe Mercado Livre, Mercado Livre. Só vê gente falando mal dessa empresa, gente. Só vê gente falando mal. Então, tomem cuidado, tá? E vejam aí o que aconteceu comigo, né? Eu, graças a Deus, tive aí o meu prejuízo ressarcido, graças à justiça de Deus, né? Porque se fosse depender da justiça dos homens, olha aí, né? Então, eu queria estar trazendo aqui um outro tipo de conteúdo, eu queria estar mostrando algo diferente, né? Que deu tudo certo no final, que a justiça foi feita e tudo mais, mas não tem como, cara. Não tem como eu, contra os fatos, né? Estar maquiando os fatos. Não tem como. Porque assim, quem assistir esse vídeo aqui, eu tenho certeza que muita gente vai falar, poxa, o crime compensa. Os golpes compensam. Meu, infelizmente eu não posso maquiar isso. Nessa vez aí, compensou. Vocês viram? Compensou para o golpista. Então, assim, a gente não tem que maquiar o que o nosso país é na realidade, né? Eu só me sinto envergonhado e triste em estar dando essa notícia aqui para vocês, né? Desse jeito. Mas fazer o que, né? É a nossa justiça, é o Brasil. Enquanto as coisas não mudarem, vai ser dessa maneira, gente. Então, a gente que é trabalhador do bem, né? Vamos tentar avisar aí a galera que trabalha também para não estar sofrendo esse tipo de coisa, né? Então, usem esse vídeo aqui para título de informação, tá? Para título de conselho, tá? Se você vende essas coisas, cara, no mercado livre, cara, cuidado. Muito cuidado mesmo. Cuidado mesmo. Beleza, gente? Então, o vídeo foi esse daí. Eu queria estar trazendo boas notícias aqui, né? Além da notícia boa, né? Que Deus, graças a Deus, não me desamparou. Mas, infelizmente, a realidade é essa, tá? Beleza, gente? Então, eu vou me despedindo por aqui, tá? E mais uma vez, cara, não venda coisas caras no mercado livre. Não venda, porque a garantia para você, vendedor, é zero. Zero, 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 tá? O mercado livre, ele dá algumas facilidades, algumas vantagens para quem compra. Mas, para quem vende, ele não está nem aí, cara. Nem aí. Beleza? Então, esse daí foi o recado. Falou, rapaziada. E mercado livre, nunca mais.